Olá gente, boa tarde. Eu tô aqui com a folha da goiabeira. É muito bom. A dor de barriga. A gente faz o chá, os dois. E a gente vai... Coloca os dois assim, ó. Bota dentro da vasilha. Um copo de água. Leva ao fogo. E é muito bom pra dor de barreira. Todo tipo de dor de barreira que dá na pessoa. Seja dor de cólido, qualquer dor de barreira. Às vezes dá dor de barreira na gente, né? Aí a gente faz esse chá e toma. Passa a dor. Mas faça mesmo. Porque esse chá aqui vai adiantar pra você. E todos vocês aí da sua família. Então você diga pro seu amigo. Mãe, irmã, primo. Seu familiar. Esse remédio aqui é muito bom. Esse chá. Da... Deu de dois aqui, como eu falei. E é bom. Se vai ficar bom. Melhor do que os remédios da farmácia. O remédio da farmácia só faz estancar a gente de... Gastor. E nada acaba, né? A dor de barriga. Então eu vou levar aqui ao fogo. Aqui abre em uns... Um, dois, três, cinco minutos. Tá pronto. Eu mostro pra vocês o resultado, certo? Aqui, ó, gente. Já tá pronto, ó. A folha mudou. Ela veio e ela tá amarelosa. Já tá cozido. Agora... Já tá feito o chá já. Não deu mais o copo. Porque secou, né? Porque o fio vem e vem. Tô mostrando pra vocês. Agora tá... Já tá frio. Agora eu vou beber pra vocês verem, ó. Faça isso mesmo, gente. O que é muito bom. Pra saúde de vocês. A gente faz esses remédios. Esse chá. Esses problemas de dores. Problemas de enfermidade. Pra ajudar vocês. Porque também a gente precisa. Da propaganda de vocês. Então, muito obrigado. Desejo um... Um feliz Natal. Um ano novo. E o próximo ano seja melhor do que esse. Nesse padamito que tá aí, né? Deus me abençoa. Cada um de vocês. E até a próxima. Até amanhã. Se Deus quiser.